Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz Onde houver ódio, que o leve o amor Onde houver ofensa, que o leve o perdão Onde houver discórdia, que o leve a união Onde houver dúvida, que o leve a fé Onde houver erro, que o leve a verdade Onde houver desespero, que o leve esperança Onde houver tristeza, que o leve alegria Onde houver trevas, que o leve a luz Ó mestre, fazei que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é tanto que se recebe É perdoando que se é perdoado E é morrendo que se vive Para a vida eterna Ó mestre, fazei que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é tanto que se recebe É perdoando que se é perdoado E é morrendo que se vive Para a vida eterna Amar que ser amado E é morrendo que se é perdoado E é morrendo que se é perdoado E é morrendo que se é perdoado Guitarras e ritmo, louvai ao Senhor A nossa juventude, Senhor, vem ao teu lar Trazemos na bagagem um sonho e um cantar Queremos nesta hora deixar no teu altar Anseios e esperanças de amor e de paz Mundo, já vem cantar ao Senhor Guitarras e ritmo, louvai ao Senhor Queremos que a verdade nos venha a libertar De tanta falsidade e de tão impuro ar Se vamos para a morte, queremos entregar A vida na conquista do amor e da paz Mundo, já vem cantar ao Senhor Guitarras e ritmo, louvai ao Senhor A guerra mata muitos, a fome mata mais Nós jovens uniremos as vozes pra cantar O solo de esperança que vem anunciar No coração do homem, o amor e a paz Mundo, já vem cantar ao Senhor Guitarras e ritmo, louvai ao Senhor Mundo, já vem cantar ao Senhor Guitarras e ritmo, louvai ao Senhor Tô cantando, ninguém vai me calar Eslumbrando no sol de amanhã Vou partilhando a oração que unirá O mundo todo, o único cantar Creio no homem que constrói o mundo E canta e canta seu trabalho Criador na criação que lhe foi dada ao acordar Creio na mulher que cada dia se enfeita E sim beleza para ser a mais bonita Criação de nosso Pai Vou cantando, ninguém vai me calar Eslumbrando no sol de amanhã Estou partilhando a oração que unirá O mundo todo, o único cantar Creio no automóvel, no cinema, na TV Nos astronautas, nas palavras dos cientistas No mundo da evolução Creio nas estrelas e nas flores No violão e no sorriso Que anuncia a primavera Da amizade que se dá Vou cantando, ninguém vai me calar Eslumbrando no sol de amanhã Vou partilhando a oração que unirá O mundo todo, o único cantar Creio na coragem de quem dorme Sabendo que o mundo gira Entre os atomões de esportes E uma esfera nuclear Creio na esperança de quem vela Pra cuidar de uma criança Que em prêmio lhe revela A alegria de citar Vou cantando, ninguém vai me calar Eslumbrando no sol de amanhã Vou partilhando a oração que unirá O mundo todo, o único cantar Por ti, meu Deus Cantando, ó A alegria de ser Testemunha, Senhor É fogo a tua palavra Minha boca queimou Meus lábios são chamas E é cinza a minha voz Dá medo anunciar Mas tu, tu me dizes Não temas, contigo estou Por ti, meu Deus Cantando, ó A alegria de ser Testemunha, Senhor Tua palavra é uma carga Minhas costas dobrou É brasa tua mensagem Minha língua secou Deixa-te queimar Se queres iluminar Não temas, contigo estou Por ti, meu Deus Cantando, ó A alegria de ser Testemunha, Senhor Mandas-me, Senhor Mandas-me que cante Com toda a minha voz Não sei como cantar É tua mensagem de amor Os homens me perguntam Qual é a tua missão Eu digo testemunha, só Por ti, meu Deus Por ti, meu Deus Cantando, ó A alegria de ser Testemunha, Senhor A alegria de ser Testemunha, Senhor Testemunha, Senhor A alegria de ser A alegria de ser A alegria de ser ável